A presidência da automata da Amazônia O senhor, quem subiu o cárcere, está retornando à... A todos. Eu vou falar em português e japonês. Quando eu viajei ao Japão, júnior, ano passado, eu pedi a nova diretoria em Patonista. Como nós temos bastante possibilidades para ampliação... Eu pesquisar o meu ato. Eu... 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 Eu tenho garantia no meu ato. Eu... Eu tenho um ato de... dinheiro. Por favor, ganhar mais dinheiro para esta vez ser um fábrica de cima. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Nesses momentos nós vamos convidar a nossa colega Virginia, que vai entregar ao Sérgio Carlos uma pequena lembrança nossa para os funcionários. Obrigado. Aqui então, depois do desenho ele vai circular na mão de torres, mas aqui do lado ele tem um saco de balas, que é uma característica do Sr. Fucatius. O Sr. Fucatius também é sempre caracterizado chocando bala, e o exílio jogador é golfe. Obrigado. Nós temos ainda um outro presente do Sr. Fucatius. Por favor. O Sr. Fucatius está recebendo como lembrança uma gravura de Altenir Martins, denominada O Cangaceiro, governada Benhas, o Brasil. Um dos principais pintores da Cangela no Brasil. É um quadro pintado de 82? É assim, é assim, é assim. Boa noite, senhoras e senhores. Muito prazer para mim. Poder trabalhar com vocês. Esta vez. Tá? É um quadro pintado whose carreira tem sempre mais um pequeno foco. É difícil de se dar ao caso dum goiance para as pessoas que mostram tanta qualidade... o pessoal. Um abraço... Olá, Sr. Furtado. Nesses últimos três anos e meio, apesar de um período curto, na medida em que nos mostrou que até os partos mais simples devem ser vistos sob a lógica investigativa. O senhor melhorou nossa qualidade também na medida em que nos forçou a derrubar as paredes e tratar nossos assuntos departamentais sem inscepcionalismo, que diminui, que atrapalha. Se hoje sabemos mais do hongaísmo, do pensamento e filosofia honga, do trabalho de equipe, do tratamento justo, muito temos a agradecer ao senhor. Obrigado por termos dada essa oportunidade. Tendemos a aceitar grandes desafios. Conte conosco. Obrigado mais uma vez por acção. Muito obrigado, Sr. Sakaka. companheiros. Obrigado. Aplausos. 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 Basta, uma ameaça de dousante. Não, 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 não. O que é isso? 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 Aplausos Obrigado, senhor Pucácio. Eu pediria agora a sua companheira, Sera, que fizesse a entrega de uma corvelha de flores autenticada. Pediria agora ao Sr. Sacapa que nos dirigisse a palavra. Por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Como já tenho conhecimento de todos os senhores, estou aqui para suceder ao presidente Ducato da direção da motohonda. E atenção, melhorando a caridade de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Sacapa. Eu pediria a Cleide que também fizesse a entrega de uma corvelha de flores ao Sr. Sacapa. Em nome de todos os meus companheiros de trabalho, nós desejamos muito sucesso aos senhores. Muito obrigado. 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 Obrigado.